Nos últimos anos a gente vem falando muito aqui da crise econômica, mas tem um setor que vem crescendo e se destacando. São as cooperativas, que somaram mais de três anos de muito trabalho e um lucro de 32 bilhões de reais aqui em Santa Catarina. Resultado disso? Aumento no número de empregados e de empregos diretos e indiretos que são gerados. Só no ano passado, para a gente ter uma ideia, foram 60 mil e 500 pessoas empregadas pelas cooperativas. E não é só isso. O número de associados hoje é de dois milhões. Flávio Fonseca é integrado da Cooperalfa há mais de 40 anos. Ele sempre entrega milho, soja e feijão para a cooperativa. Essa é uma maneira de garantir um local para estocar os grãos depois da colheita. Está garantido que você tenha os armazéns para você depositar e vender a hora que você quiser. De repente vai ganhar um preço melhor e o teu produto está guardado. Em 2017, a receita bruta operacional do setor cooperativista catarinense cresceu 2,67% e chegou a mais de 32 bilhões de reais. Uma evolução comemorada pelos representantes das cooperativas, que integram milhares de produtores rurais no estado. Mas isso nós estamos atribuindo a profissionalização realmente do cooperativismo catarinense. Isso é muito importante porque quando você profissionaliza, a tendência é sempre você se dar melhor em resultado. Então o SESC, através do SESCOP, ela tem feito um trabalho bem aprofundado com os dirigentes e também os colaboradores das cooperativas. A gente atribui a isso também. O setor cooperativista catarinense tem 12 ramos, mas o que mais se destacou nos últimos anos foi o agropecuário. O setor representa 63% do movimento econômico do sistema cooperativista catarinense, com mais de 71 mil cooperados e faturando 20 bilhões de reais por ano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí